Desde que nascemos, buscamos espelhar nossa beleza através de quem somos, o que fazemos e o quanto impactamos o mundo. Você tem seu jeito de marcar o mundo e nós somos seus parceiros. Agscor, Agus, Acobeli. Uma empresa 100% nacional que atua no ramo de terceirização de cosméticos capilares, buscando sempre oferecer uma variedade de produtos de qualidade que antecipem as necessidades de mercado. Atualizando nossos clientes com produtos inovadores. O grupo dispõe em suas instalações um moderno laboratório de controle de qualidade com equipe técnica qualificada. Áreas produtivas com equipamentos modernos e automatizados. Laboratório de pesquisa e desenvolvimento, onde as formulações são adequadas e desenvolvidas conforme as necessidades do cliente. Ampla área de envase com excelente controle de processo e um sistema de garantia da qualidade atuante na busca de melhorias e adequações, junto às normas e legislações vigentes. Preocupada com a comodidade dos clientes, o grupo, juntamente com seus parceiros, oferecem maior agilidade e eficiência em seus projetos, disponibilizando assessoria pré e pós lançamentos. Com cumprimento, inovação, transparência e capacitação, o grupo trabalha para atender seus clientes na entrega de produtos com alta qualidade e confiabilidade. AXCOR, AGUS, ACOBELI, marcando o mundo da beleza.